Eu acho que eu não conseguiria empreender numa coisa que eu não acredito. A gente faz e tá aqui porque é a nossa vida, é o que a gente acredita. Eu sou a Naila. Eu sou o Alessandro. Nós somos da Casa Orgânica, o primeiro supermercado 100% orgânico do Brasil. A gente sabia que tinha que fazer alguma coisa. Quando você começa a ler pesquisa e ver que tem agrotóxicos proibidos no mundo inteiro e no Brasil não. Você vê o grau de contaminação, é realmente revoltante. Aí você fala, bom, preciso fazer alguma coisa. E aí a gente começou e a gente se surpreendeu como é gratificante trabalhar com isso. Eu me encontrei de uma forma que realmente eu não me vejo trabalhando com outra coisa. Um dado interessante é que no Brasil, 70% da produção agrícola é de pequenas famílias. 30% é agronegócio. Então, por isso que a gente enxerga um potencial enorme pra uma agricultura orgânica. Olá, eu sou a Naila. Eu sou o Alessandro. Nós somos da Casa Orgânica. Tudo começou quando o nosso filho de 3 anos se recusou a tomar a minha sopa dizendo que ela estava envenenada. A partir daí a gente começou uma busca por produtos orgânicos e foi totalmente frustrante. Então, abrimos o primeiro supermercado 100% orgânico do Brasil. São 500 metros quadrados de uma nova experiência de convívio. Que você pode encontrar tudo orgânico certificado num só lugar. Desde alimentos frescos que chegam todos os dias, a empório, perfumaria, padaria, pet, produtos de limpeza, até roupas em algodão orgânico. Temos um programa de relacionamento que chama Cliente Consciente. Também uma loja virtual que atende todo o Brasil. Além de um clube de cestas e assinaturas que são entregas programadas e personalizadas cliente a cliente. Para o nosso fortalecimento, buscamos um parceiro pra agregar e fazer da Casa Orgânica uma rede. Por 30% de participação, 500 mil reais. Agora a gente gostaria de mostrar um pouquinho do interior da loja. Sim. Todo o mobiliário foi construído por nós. Então a gente tem esse viés sustentabilidade. A gente constrói tudo. Eu sou arquiteto. Aqui é a fachada da loja. Bonitinho. Essa loja tá na Vila Madalena. E aqui é a nossa família. Esse é o Heitor, que na ocasião, quando ele tinha 3 anos, ele nos deu esse soco no estômago. E aí a gente gostaria de convidar todos vocês pra dar uma olhada nessa mini mercado que a gente conseguiu montar aqui. E tem uma surpresa pra cada um. Tem um nome aqui, Semenzato, ó. Gostei dessas bôndolas, viu? Bem legal. Sai de banho. Vamos botar o nosso bôndolinho, uma champanhe. Pô, gente, obrigada. A gente ganhou dois presentes. Eu ganhei dois presentes. Obrigada, viu? Torei, obrigada. Pelo que eu entendi, vocês têm três fontes de receita, né? O ponto de venda, que é o supermercado, 500 metros quadrados. Vocês vendem também online, correto? E também fazem um clube de assinatura. Exatamente. O preço é mais caro do orgânico que o normal? Não, ainda sim, mas tem produtos que estão muito competitivos com o convencional. Em média, qual o percentual que é mais caro do orgânico? Olha, em média, uma pessoa está disposta a pagar até 40% mais caro comparando com o convencional. Mas eu acho que não chega a isso. Não chega a isso. A quanto? 30? Por aí. Geral. 25, 30. De 25 a 30. Você vai no supermercado grande, que tem as duas opções, você compra a verdura orgânica, mas aí de repente você compra outra coisa, sei lá, o arroz integral mais barato. E equilibra, né? E você consegue equilibrar. A minha preocupação é você fazer a compra inteira do mesmo lugar onde você já sabe a hora que você vai, que é 30% mais caro. É uma viagem sem volta. Virou a chave, você não compra mais produto que não é orgânico. Você hoje tem um faturamento ao mesmo ao redor de 100 mil, 120 mil reais por mês. Vamos faltar em média. Qual é o teu custo para operar? Você tem uma loja de 500 metros quadrados, você tem um aluguel ali importante, você tem uma quantidade grande de pessoas. Quanto está tudo isso aí? E quanto é o teu custo de operação e quanto é o teu custo de ocupação? Olha, juntando os custos de operação, né? O fixo e flutuante, próximo de 100 mil. 100 mil? Não, o aluguel do imóvel, o custo de ocupação, que é um ponto importante. O aluguel, 20 mil. 20 mil de aluguel. Mas está fora dos 100, certo? Claro. Não, está dentro. Não, dentro dos 100. Está dentro dos 100 mil. E o resto do operacional é 80 mil. O resto do operacional é 80 mil. O caso tudo é 100 mil. Tudo. E você fatura 120 mil, 150 mil. Fornecedor. Isso. Quantas pessoas trabalham no seu supermercado hoje da Vila Madalena? Hoje, contando com a gente, são seis. Mas vem cá, oito pessoas considerando administrativo, estoquista... Não, não, seis. Seis. Não, seis mais dois de vocês, né? Não, com a gente seis. Total? Com a gente. Nossa, pouco? Seis pessoas, dá conta? Dá. Porque, assim, será que é porque vocês têm um fluxo mais baixo? Não, não, dá conta. Tanto é que a gente trabalha. Sábado é um dia muito movimentado. Todos os supermercados grandes hoje têm grandes redes de empórios e tal. Tem uma área de orgânico crescendo. E por esse motivo eu estou forte. Eu continuo achando que o número baixo de vocês, de colaboradores, é porque não tem fluxo. Eu estou fora. O que vocês querem fazer com esses 500 mil reais? O nosso foco mesmo, realmente, é abrir uma rede. E ter uma musculatura maior, uma representatividade na cidade, a princípio, e depois abrir para outra. Mas qual o tamanho dessa rede? Começar com pelo menos 10 lojas. Quanto a gente precisa de capital para montar uma segunda loja? Quanto vai de estoque inicial para a gente exercitar um pouco aqui? E a nossa estimativa recente é 350 mil. Como é que a gente cresce se vocês precisam de 500 mil hoje e a gente precisa de 4 milhões para fazer a primeira etapa do projeto? Trabalhar com essa fase de montar lojas próprias. Mas eu não me sinto confortável para poder colocar uma proposta e por esse motivo eu estou fora. Você ainda falar que o teu custo vai aumentar 30% no geral, acho que o consumidor brasileiro, infelizmente, ele não está com esse poder aquisitivo para arriscar. Então pelo fato de eu não acreditar nesse 100%, o teu ticket médio ficar muito alto por causa disso, eu estou fora. Eu gostaria muito de participar desse negócio, mas eu vejo que, eu não sei se você está faltando colocar mais. Quantos SKUs você tem? 3.500. Então eu não sei se está faltando uma concentração de SKU com um pouco de maior valor, sabe, valor agregado um pouco maior. Sim. Porque eu acho muito baixo o teu faturamento, a tua loja de 500 mestres tem que estar faturando no mínimo dobro. O que está faltando para você crescer esse teu faturamento? A gente precisa de investimento para crescer o valor dos equipamentos. Mas é divulgação, eu não estou conseguindo saber qual que é. Eu acho que um pouco sim, porque... É porque o recurso é nosso mesmo, né, a gente tem que tirar dali. E para você causar impacto, a gente, mais ou menos, em marketing, a gente veste nos 2 mil reais aí. O que você quer fazer? Você quer entrar junto? É que eu estou vendo, eu estou vendo que eu tenho muitas coisas que eu ponho ali dentro e ajudo a levantar o faturamento dele. Ô João, faça uma... Meu, a gente precisa. A gente precisa... É alguém que eu acho que enxergue essa verdade. Olha, eu vou fazer uma proposta para vocês. Certo. Eu entendo que precisa abrir realmente, pelo menos, mais uma loja, mas num outro formato. Precisa botar um pessoal meu lá dentro para entender esse teu negócio. Eu entendo que precisa de... Vai precisar, inclusive, de colocar mais dinheiro para colocar para frente. E eu, com uma participação maior, eu me sinto até mais seguro nisso. A minha oferta é o seguinte. 40% por esses 500 mil reais, e com a possibilidade de eu, após comprar, aí, com o valor, mais 10% para nós ficarmos meio a meio. Mas nesse momento eu não vou pedir 50, eu vou pedir 40% pela sua oferta de 500 mil. Vamos conversar ali. Podemos brincar. Pode pensar, melhor vocês pensarem direitinho. Não, não, não. Não, não. Não, não. Se desse para fazer franquia no negócio desse. Não, não. Será franqueado? Só. Eles estão precisando ganhar dinheiro. Então... Nós aceitamos. Aê! 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 Maravilhoso. Obrigado. 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 Como chama o filho de vocês? O Heitor. Eu tenho o Heitor e tenho o Heitor, hein? Sim. O Heitor, ó. Seis horas da manhã ele acordou pulando. Boa sorte, papai. Boa sorte. Que legal. Vai dar certo. Obrigada. Até. Tchau.